A cidade de Nome, que fica situada no extremo oeste do Alasca, já bem perto da Rússia, espera a ansiosa entrega de mais combustível para o inverno. O vilarejo vive um drama. O cargueiro russo que abasteceria o local encalhou e a guarda costeira americana teve de usar um navio quebra-gelos para rebocar a embarcação. Estamos a cerca de 300 quilômetros de Nome, escoltando o Ruenda a velocidade de 5 knots. Especialistas explicam que a trilha até a cidade de 3 mil habitantes se fecha rapidamente, o que só complica a operação para levar o combustível.